Partiu Rondônia, abastecendo aqui em Alexânia, Goiás, que é o estado da Rondônia. Tá vendo os Gabiru? Os Gabiru do Goiás! Receba os Gabirus pra almoçar! Chegando aqui na cidade de Vilhena, Rondônia, começa a nossa temporada em Rondônia, aqui o nosso primeiro show. Depois de 28 horas de viagem, cheguei aqui no hotel em Vilhena, agora dá uma dormidinha, uma descansadinha. Música 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 Vamos lá e... Ah, pronto. Bora, véi. Bora. São Miguel do Guaporé, você sabia? Bota no doce. Fala, galera. Chegando aqui em São Miguel do Guaporé. Nosso segundo dia de temporada aqui em Rondônia. Hoje tem forró perfeito daqui a pouquinho. Aham. Vinhú, fãs. Vinhú, fãs. Vinhú. Vinhú. Vamos lá da roupa. Vinhú, vinhú. oi 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 paulinho oi 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 o